Eu sou do colégio do meu filho, do Pedro Lucas, impondo ele fazer, apresentar a vida cultural de blusa rosa e de batom na boca, os meninos, e as meninas de azul. Não vou colocar na minha goela abaixo disso, eu não aceito homem a homem, mulher a mulher, macho a macho, fêmea e fêmea. O colégio não compete ao colégio, só a formação acadêmica, compete ao colégio discutir o mundo. Então nós vamos ter vários soldadinhos, tudo assim, soldadinho, tem que aprender física tem, química tem, mas tem que aprender o mundo também, através de uma educação socioemocional que nós fazemos. Aí a gente acabou optando pela nossa segurança de querer trocar o tema, porque as ameaças que foram feitas para nós, pelo estande, e pela nossa professora, foram muito grandes, então a gente decidiu mudar para o Isaac Newton. Talvez por falta de conhecimento, por não entenderem muito bem sobre o assunto, as pessoas acabam criando outros pontos de vista errados sobre esse assunto. Porque eu acho que o mundo ainda está com os olhos muito fechados, então a pessoa precisa se abrir um pouco mais para que não haja tanto preconceito. A gente tem uma proposta inicial de visibilidade das minorias sociais, e a gente queria mostrar para as pessoas que a diversidade existe, e que elas não precisam ser tratadas como aberrações, porque elas são humanas, sabe? Elas só pedem respeito e empatia, porque é isso que a gente quer de verdade, de fato. Eu não vejo motivo para que uma mãe chegue e faça um escândalo desse. Eu acho que ela deveria se sentir agradecida por acolherem o filho e ensinarem e fazerem dele um homem. Obrigado. 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 Obrigado.